Eu entendo que essa iniciativa do Itamaraty, nós entendemos, é importantíssima, é muito bem-vinda num momento em que, como foi dito diversas vezes hoje, as modificações no cenário internacional estão ocorrendo de forma muito rápida e cada vez mais rápida e o Brasil, no nosso entender, precisa agir e atuar de acordo com essas mudanças e com a rapidez das mudanças, integrando-se mais ao mundo, acompanhando de perto esses acordos que estão acontecendo e que não são excludentes, o fato de você fazer um acordo bi-regional de comércio, trabalhar num acordo desse, não exclui você continuar trabalhando na agenda multilateral. Enfim, e para nós, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, nós entendemos que existem quatro razões fundamentais para que esses acordos sejam acompanhados de perto, sejam trabalhados, para que o Brasil participe deles. Tem a ver com cadeias globais de valor, com as regras que estão sendo negociadas em outros mega acordos, como a Trans-Pacífica, a Transatlântica. Tem a ver também, principalmente, com inovação e tecnologia que é fundamental para levar a indústria brasileira para um novo patamar de competitividade, com produtos inovadores e com maior tecnologia. E, sendo assim, nós entendemos que, concluindo, que realmente esses diálogos que o Itamaraty está promovendo, esse white book, o livro branco que está sendo produzido, será sem dúvida uma referência, um documento de referência, não só para o governo, mas também para o setor privado brasileiro.